Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal. É, não sei se muito legal não, mas é legal. Porque é importante, a gente vai dar a primeira vacina da Maria Flor. Vai ser a primeira vez que ela vai tomar vacina, só que o que acontece? Ela já tirou sangue, ela já teve o contato com a agulha, só que vacina, vacina, entrando líquido, não. Ela tirou sangue, mas não tomou vacina ainda e hoje vai ser a primeira vez que ela vai tomar. A gente acabou de chegar aqui na clínica, não, é laboratório? Clínica, né? Clínica da tia do Zé, é a tia do Zé que dá vacina. E aí a clínica chama Alphaville Vacinas e ela que dá a vacina na Maria Alice. Ela não, né? O povo dela. Não, a clínica. A clínica da sua tia dá a vacina na Maria Alice e vai dar na Maria Flor também. É isso, a gente tá indo lá. Segura a florzinha aqui, por favor. O Zé Felipe, pega. O Zé Felipe tem medo. Não, pega. Não, não, assim não. Tem que me dar. Segura a florzinha lá. Ela tá vindo solzinho na cabecinha. Ela tá ficando nervosa. Ai, meu peito já tá vazando no vestido. O que que você quer? Não, pra deixar. A Maria Flor, acho que tá querendo mamar mais. A gente acabou de chegar lá. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou lá filmar pra vocês. Ai, tô ficando sem cabeça. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sai vídeo toda terça, quinta e sábado. Segue no Instagram, comenta aí ideias de vídeo. É isso, um beijo. Chegando lá eu volto pra filmar pra vocês, tá? Tchau. É a vacina hepatite, né? A. É A ou A B? É A e A B, mas eu acho que agora é A. Eu acho que agora é A. Vamos ver, vou chegar lá, vou ver. Chegamos aqui, já entramos. E é A, a gente vai dar a hepatite B. Hepatite A é com um ano. E a BCG é só depois do teste do pezinho. É isso. Pronto. Tive as dúvidas, todo mundo sem dúvida. A Maria fodeu aquela crise lá no carro à toa. Só porque ela quis mesmo dar a crise. E voltou a dormir. Tadinha, mamãe, nem chegou a ser crise, não. Foi só um... Um momento, né? Ó. Não, obrigada. Não, eu vou só deixar aberto, porque vai que eu gosto de choro, né? A... A gente vai fazer aqui é a hepatite B. Tá. A hepatite B é o 2024, tá? O que é? A B, é a perninha esquerda, tá bom? Tá, esquerda, então, é... Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Uhum. A gente vai cá. Ah. Bixinha, carinha, carinhosa. Deixa eu passar esse bichinho pra cá. Deixa eu passar a minha foto. Deixa eu passar a minha foto. Já tá brava, né, princesa? Sua, mamãe, tia. Toda que branca, você diz. Aí, pra ficar mais confortável pra vocês duas, pode colocar ela em uma posezinha de amamentação. Porque qualquer coisa, se ela chorar, pode colocar ela em uma posezinha de amamentação, tá? Viu? Que acalma bastante a amamentação na hora. Aí, né, eu não vou usar aquela beija que a gente costuma usar na maiorice, porque como ela é muito pequenininha, pode causar insultos em vez de conforto, tá? Essa aplicaçãozinha. Essa aplicaçãozinha. A mamãe, você está dormindo tão bem, né? Me arrumou toda pra vacinar. Achei que era passeio. Achei que era passeio. Certo? Aí, se você quiser, se ficar vermelho no local, você pode colocar uma parte de golazinha aqui, só na parte de baixo da geladeira, tá? Tá. Aí, que tá aquela sensaçãozinha quente, ruimzinha no local. Agora eu não vou colocar. Mas, se você quiser, já pode colocar, tá? Ele alivia bastante. Aí, você sempre coloca, que dá aquela aliviadinha na sensação quente que tá no local. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, amor. Obrigada, fica com Deus. Essa vacina é bem tranquilinha, se Deus te derrubar certo. Vai. Tá? Obrigada. Até a próxima. Entendo. E passando aqui, depois de uns dias, já desse vídeo que eu gravei pra vocês, da Maria Flor tomando a primeira vacina dela. E, galera, o que que acontece? Nossa, gente, eu tô com olheira demais, né? Não reparem. Mas é isso aí que a gente tá tendo pra hoje. E pra usar esses últimos dias. Mas, assim, a florzinha saiu super bem, né? Ela deu um chorinho. Depois eu coloquei ela no peito. Ela ficou de boa. Ficou tranquila. Não teve reação nenhuma. Foi tudo tranquilo. Graças ao bom e belo Deus. Agora a gente tem que esperar o teste do pezinho sair. Pra gente tomar as outras vacinas, né? As outras injeções. Não sei como é que fala vacina, injeção. Enfim. E ela tomou hepatite B, né? Acho que foi isso mesmo, né, gente? Eu falei no vídeo. Mas ela tomou... Hoje já é dia 3. Ela tomou... Foi que dia? Ela tomou semana passada. Nossa, eu tô meio perdida, galera. No tempo. Nossa, eu tô, assim, exausta. Aproveitei pra fazer um diário aqui. Eu tô amamentando livre demanda, né? Então, a gente fica por conta da criança. E eu estou pura olheira. Puro cansaço. Mas tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo certo. Tô levando da melhor maneira possível. Da maneira mais leve possível. E tá sendo incrível. Mas é isso. Foi tudo tranquilo. A gente sempre vai lá no laboratório. Na clínica da tia do Zé. Alphaville Vacinas. Que é aqui em Goiânia. Inclusive, quem for de Goiânia. E quis dar uma indicação lá. Eles dão todas as vacinas. As da Maria Alice. Eles estão dando. Desde que ela nasceu. A Maria Flor agora. Enfim. Maravilhoso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostam de acompanhar tudo. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês. Porque eu trouxe da Maria Alice. E vou trazer da Maria Flor também. Tá? Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. A gente tá rumo a 12 milhões. Então, vai. Se inscreve pra parte de todo mundo. Ativa o sininho. Sai vídeo toda terça, quinta e sábado. Sete horas da noite. Segue no Insta. E comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Esse ano de 2022. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.